Bom, esse ano, eu acho que mais do que nunca, o que a gente vem tentando levar para os criadores é que sejam muito mais ativos do que receptivos em seus projetos. E há sete anos quase a gente já faz projetos para marcas no canal. E esse ano eu acho que foi o grande ano, assim, eu posso dizer para mim e para o Paulo, porque a gente realmente conseguiu ao máximo cocriar com várias marcas. Inclusive, de quatro delas, temos três aqui que cocriamos esse ano. E a gente está muito feliz com isso, porque realmente eu acho que faz muita diferença para o conteúdo do canal, para quem assiste, para o engajamento que as marcas querem ter. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, são eles que vão falar sobre isso. Eu quero saber mais de vocês, exatamente. Quer começar com a sua pergunta? Gasguei aqui. Você quer que eu comece? Eu não estava preparado para isso, vou ter que ver a minha fala aqui. Enquanto isso, a gente tem uma musiquinha de fundo. É uma pergunta muito básica, né? Primeiro eu queria saber o seguinte, quem aqui cria? Quem que é criador de conteúdo? Quem que é marca e barra agência? Ok, massa. Massa demais. Eu queria saber... Calma, calma. Quem é plataforma? Plataforma. Tá, desculpa, Paulo. É que eu sou muito curiosa para saber as pessoas que estão ali, sabe? Eu também. Bem heterogêneo, isso é bem legal, essa mistura da galera. E o que eu queria saber, antes, todo mundo trabalha aqui, hoje há algum tempo, eu tenho trabalhado firme com criador de conteúdo digital. E eu queria saber o que faz vocês escolherem o criador que vocês escolhem. Tanto para ações, desde que seja ações de branding, awareness ou conversão, o que faz cada um de vocês escolher o criador que vocês escolheram? Eu acho que eu posso começar. Prazer, meu nome é Amira Yubi, eu sou da Latoya Inlines e cuido da parte de conversão, a parte varejista e do programa Fidelidade. Eu acho que o que faz a gente escolher um criador e criar um laço com esse criador é principalmente conexão humana. Eu acho que é isso que faz com que eles se engajem com a nossa marca e respeitar que vocês usem a língua própria de vocês. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente usou na receita desse ano e é uma coisa que dá certo. Porque as pessoas não querem ouvir a linguagem da Latam nos posts, nos vídeos. Eles querem ouvir o Paulo e a Dani, assim como os outros criadores. Então, eu acho que isso é fundamental. Conexão humana e respeitar o trabalho de vocês. de colocar a nossa marca na mensagem de vocês. É deixar vocês fluírem da forma como vocês sempre trabalham. Então, pra mim, isso é o principal. E vocês, Amira, só complementar, acabaram fazendo com mais, sei lá, uns 20 criadores esse ano. Não foi só a gente. Vocês foram evoluindo nas campanhas, em conversão. Já faz desde o ano passado também. A gente estava trabalhando com awareness. Começou com a geração de awareness pra marca. E a gente começou a descobrir que esses criadores, eles estavam gerando muita conversão pra Latam. Então, esse ano, toda vez que a gente tem uma mega promo, uma última chamada, a gente viu que, de fato, são pessoas que elas convertem muito pra marca. Então, hoje, quando a gente vai fazer um plano de mídia, a gente usa um mix de e-mails que a gente não utilizava antes. A gente não usava o criador pra gerar conversão. E hoje, o criador, ele tem cada vez mais feito parte do nosso plano de mídia pra conversão. Então, isso é super importante pra nós. Inclusive, o episódio 1 de Latam e Dani Noce está no ar. Entrou ontem em Portugal. Vocês podem ver. Promoção pra Portugal. Partindo de São Paulo, só 2.488. Você arrasta a tela aqui e vai lá. É isso. Você errou o preço, mas tudo bem. Acertei. Primeiras damas, por gentileza. Bom, eu acho que concordo com tudo. Tem uma coisa que é um passo atrás, que eu acho que é a marca entender o propósito dela nas redes sociais, na comunicação, na construção de conteúdo. A gente tem levado a palavra do Simon Sinek adiante. Pra quem não conhece, assistam o TED dele, que ele fala sobre propósito. E ele tem uma metodologia pra gente encontrar o nosso próprio propósito. Não só pras marcas, mas vocês, pessoalmente, como pessoas físicas, façam esse exercício do iHowwatch. Que é exatamente isso. Você entender por que você está ali gerando conteúdo e estabelecendo conexões com as pessoas. Qual é o propósito que você tem por trás na mensagem que você quer passar a partir da marca. Então, no Bradesco, a gente tem pilares de conteúdo, educação, cultura, esporte, inovação. E a gente é baseado pelos atributos da marca. Brasilidade, democracia e capilaridade. Então, entender qual é a mensagem que você quer levar adiante é o primeiro passo pra escolher quem você vai chamar pra ajudar você a fazer isso. E essa pessoa que você escolher, esse criador que você escolher, ele tem que compartilhar do mesmo propósito que a marca. Porque, se ele não acreditar naquilo, o conteúdo já não vai ser genuíno. E, se tem três coisas que o conteúdo tem que ser, é genuíno, autêntico e fluido. Então, pro Bradesco, a gente escolhe essas pessoas a partir desse entendimento. Eu costumo até falar que a gente não chama os criadores de influenciadores. Porque todos nós, aqui nessa sala, somos influenciadores. Nós, aqui, hoje, neste exato momento, estamos influenciando vocês. A influência é o resultado de algo. E os criadores de conteúdo são produtores de conteúdo, são diretores de arte, são roteiristas. Eles cuidam da trilha, do planejamento de distribuição. Então, não é uma visão só de inventário de mídia, porque eles não só distribuem o conteúdo, mas eles criam aquele conteúdo. Então, quando a marca pensar em quem chamar, ela tem que olhar para todos esses atributos que o criador tem e conversar com ele, primeiro de tudo, para entender se ele também acredita naquilo que a marca quer passar. Então, a nossa aproximação, por exemplo, com o criador, por incrível que possa parecer, mas o entregável é a última coisa que a gente conversa. primeiro é a estratégia, a gente compartilha o que a gente está imaginando e aí entra num processo de cocriação e, no fim, é definido se vai ser um vídeo, se vai ser story, se vai ser whatever, o que for. Então, eu acho que o processo de construção desse momento da cocriação e de encontrar as pessoas é também entender o propósito da marca e o objetivo que ela tem. E o objetivo da campanha também. Porque, às vezes, tem uma campanha de performance, mas outra de awareness. E aí você tem que entender também como a audiência de cada criador se comporta. O tripé da cocriação também tem audiência. Às vezes, a gente esquece disso e só dá importância para a visão da marca e do criador. Mas tem que pensar como a audiência dele também para a gente construir algo que, quando colocar na ponta lá, vai ser bem recebido pelas pessoas. Então, acho que, para o Bradesco... Ah, eu sou a Nair Ruiz do Bradesco. Acho que é isso. Oi, pessoal. Sou a Gisele, da Invest. Sou em Relações Públicas. No caso da Invest, que é uma corretora de valores, então é muito difícil as pessoas entenderem o que é. Então, o que é investimento? A maioria das pessoas não sabem o que é isso. Então, a estratégia que a gente teve é dar um passo antes. É o planejamento. Todo mundo precisa de dinheiro. E a gente também criou alguns critérios para chamar essas pessoas para falarem em nome da marca. E essas pessoas têm uma pegada empreendedora, elas são nativas digitais. Então, é justamente isso. Entender também o momento daquele criador, entender qual é a relação dele com o dinheiro para, então, a gente conseguir fazer um conteúdo que realmente agrega para o público daquele criador. E, assim, passando a mensagem que a Invest quer passar. Então, é justamente isso. Usamos Dani, também usamos outros criadores, influencers. Mas acredito que fazer aquele link de Invest, no meu caso, com o Dani Noski e o Paulo Cuenca, que são duas pessoas que diversas vezes se inovaram. Então, com certeza, isso conecta com a Invest, porque a Invest é uma empresa de 50 anos que se inovou durante todo esse tempo. Então, isso conecta também com o nosso modelo de negócio. É isso aí. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lu, do Magazine Luiza. E, nas horas vagas, o Pedro... Nas horas vagas, o Pedro... Essa voz aí está diferente. Lutou um pouco aqui. É um prazer estar aqui com todo mundo. E eu admiro muito todas essas pessoas que estão aqui com a gente. Bom, essa pergunta que o Paulo fez, ela vale quase que um milhão. porque, depois de muitas tentativas e erros, a gente aprendeu que depende do objetivo. E a Naya colocou isso muito bem. Hoje, eu diria que tem duas palavras principais no momento da escolha de um creator, que é a autenticidade, que ele precisa transmitir e ter dentro dele, e ser autoridade, que é o que vai conseguir transferir e chancelar qualquer transferência de capital social dele para a marca. Então, é óbvio que a gente olha para números. Eu, particularmente, entendo que a visão de olhar para o quantitativo, a questão numérica, tem que refletir muito mais o potencial de engajamento do que o tamanho da base dele hoje em dia. A gente vive a ditadura dos algoritmos, então, a gente sabe que, simplesmente, o número de fãs não significa nada, e sim a conexão que você cria com eles. Então, foi até interessante. Eu tive a oportunidade de representar o Magazine Luiza lá na Vídeo, quando, esse ano, e fiz o Estúdio Tour com o Upix. E a gente teve aí a grata oportunidade também de visitar o Squad lá, o Squad não, o QG da Red Bull Media House. E o Chris Lindit, que é o VP de marketing, ele falou uma frase que me fez refletir bem, que é o seguinte. Eu não contrato os criadores de conteúdo simplesmente como alguém que tem uma audiência. Eu contrato eles como verdadeiros criativos mesmo. Então, é um ponto até que eu vejo que, por exemplo, o Kevin levou para a gente lá uma ferramenta que se chama Vidsi. E, de fato, se a gente está olhando para creators como criativos por trás das marcas, eles precisam ser autoridade e eles precisam ser autênticos para que isso vire algo de valor para a marca. E, por último, eu só gostaria de colocar que a Lu tem ghostwriters por trás dela que são publishers. E, por que não, também creators? que precisam ser autoridade, por exemplo, em tecnologia. Então, marcas também têm buscado criadores de conteúdo, não só como alguém para fazer um vídeo mostrando a cara, usando a imagem dele, mas também escrevendo por trás das marcas como ghostwriters. Então, o nosso mercado muda muito rápido e as oportunidades que estão surgindo agora são bem oportunas, bem ricas para todos nós que estamos aqui nessa sala. acho que é isso. Bom, pessoal, esse ano a gente trabalhou muito junto, principalmente com a Trans Invest Bradesco. E, tirando Bradesco, a gente teve a agência presente no que a gente estava fazendo. Não é que ela não... ela não estava ali necessariamente criando, talvez, algo junto com a gente, mas ela estava coordenando e, principalmente, fazendo mídia em cima até dos vídeos que a gente fez para vocês no canal de vocês, no caso do Alatão. Eu quero saber de vocês qual a importância hoje, porque, sim, a agência vai continuar presente, em muitos dos casos, mas qual a importância da agência hoje nesse mercado e qual a importância de cocriar diretamente com o cliente, que foi o que a gente fez, basicamente, esse ano, de estar presente junto com vocês. Porque a gente vê muito que, ainda, outros clientes, a gente não... às vezes, não tem nem contato com eles. A gente só tem contato com a agência que falou, com um agenciador que falou com um agente e, por aí, vai fazendo um telefone sem fio infinito. Eu sei qual a importância disso, mas eu quero ouvir de vocês. Bom, no nosso caso, a gente tinha um desafio esse ano de lançar diversas novas rotas internacionais na Alatã. A gente tem uma agência e o papel dela é fundamental, porque a agência é a empresa que vai fazer toda a linha condutora, toda a linha criativa, narrativa, o storytelling de toda uma campanha. Então, obviamente, quando a gente fala de influenciador, o influenciador é parte de um quebra-cabeça. Mas quem está vendo todo esse plano geral é a agência que está montando isso para nós. Então, é muito importante que tenha uma pessoa olhando toda essa estratégia para você, vendo como você vai falar, com quem você vai falar, quem você vai contratar. Então, no caso da Dani e do Paulo, esse ano, e do Google Glass, que foi com a gente para a Las Vegas, entre outros que a gente tem contratado nos últimos tempos, o que acontece é, eu, particularmente, junto com a minha equipe, a gente prefere que a agência não esteja entre esse meio, entre o criador e o cliente, porque fica cheio de dedos, às vezes. Então, para você aprovar um post, são 10 pessoas num circuito, que às vezes é desnecessário, vira uma... E foi esse relacionamento que a gente acabou criando, não é, Paulo? Então, tanto comigo quanto a Bruna, que está aqui também no palco, que é da minha equipe, a gente quer um relacionamento rápido, quer postar as coisas de uma forma muito mais orgânica, então, quer deixar que vocês criarem. Às vezes, a gente sabe que a agência, às vezes, poxa, mas coloca a palavra assim, faz de outro jeito, e às vezes não precisa. E é um care que a gente quer ter com o cliente, obviamente. Então, sim, a agência faz parte, ela é fundamental nesse processo construtivo, mas o criador e o cliente terem esse contato direto, ele é muito importante, porque a entrega fica muito mais rica. Eu enxergo isso como uma forma fundamental. Acho que a Nair já trabalha direto com vocês, então, você deve saber que a gente não vai tirar a agência, eu falo para o Latam, mas, sim, eu quero cada vez mais estar próxima dos criadores por conta disso, porque é uma entrega que é mais fluida, ela é mais rica, e mais rápida também. Até eu queria saber da Nair, porque a gente fez um projeto bem grande para vocês esse ano de Rússia, e quem viu, eu não sei se alguém viu, mas a gente... Quem viu? Quem viu esse projeto? Levanta a mão. Ai, obrigada. Esse projeto, a gente tinha alguns guidelines, assim, do Bradesco, do que fazer. Só que, gente, a gente estava na Rússia com um roteiro que não necessariamente era o roteiro que a gente iria seguir, porque coisas deram errado. A gente foi parar na Chechênia de carro, sabe? Coisas aconteceram. Chegou uma hora, teve um dia lá que a gente fala no vídeo, desculpa, Bradesco, mas hoje não teve nada que a gente tinha para pagar, porque a gente estava em um lugar que não era ermo, não tinha absolutamente nada. e é desesperador você saber que você está patrocinando 20 vídeos e que, no final das contas, pode ser que, às vezes, uma das mensagens não saia ali? Não. Porque eu acho assim, quando a gente fala da cocriação, lá no Bradesco, a gente cumpre cinco passos da cocriação, que normalmente eu falo. Não vou falar todos aqui, mas um deles é a aproximação, que é um pouquinho do que eu estava falando antes lá, de como é que a gente chega no criador e explica para ele, lá, 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 e entende junto. Quando a gente está construindo o planejamento estratégico, significa o quê? Que é antes. As coisas ainda não aconteceram. Talvez, quando chegue lá na Rússia, não dê para fazer nada do que a gente planejou, porque a gente está no Brasil achando que vai ser assim, assim, assado. Mas o que acontece nesse momento? Como a Dani falou, a gente tem algumas mensagens importantes a serem passadas nesse conteúdo. E guidelines dos e don'ts que a gente precisa ter. Principalmente nesse caso, que era um... Na verdade, esse caso ainda era mais complexo, porque era um conteúdo que seria distribuído pelos canais do Bradesco e também pelos canais deles. Então, os vídeos são totalmente diferentes. Os vídeos, se vocês olharem depois no canal no YouTube, de Dani e Paulo, tinham 15, 20, 30 minutos, enfim, um storytelling, um arco, uma jornada. E nos do Bradesco tinha um minuto e meio, um minuto. Porque o nosso guideline é assim, a gente ativa com muito dinheiro mídia para distribuir massivamente para as pessoas, nesse caso, que era awareness. Então, a gente tinha que ter um conteúdo mais genérico, rápido e curto. Então, isso tudo a gente pensa lá atrás no planejamento. Coisas como, por exemplo, não pode ter laranja. O bom este ano é que a gente quase só pegou empresas vermelhas e azuis. É petralha. Cuidado com umas palavrinhas, frases tipo mudam o mundo. São coisas que a gente tem que falar lá antes no planejamento. Exatamente, o céu está azul. O céu está azul. Não pode. Então, são coisas que a gente vai construindo no planejamento estratégico, mas a gente sabe que, quando chegar lá na hora, pode ser que nada dê certo. Mas, minimamente, a gente combinou coisas que vão estar e que vão acontecer. Então, se uma história que a gente imaginou que contaria não rolou e achou outra mais legal, faz essa daí. Entendeu? Acho que a marca tem que ter essa consciência de que, quando você escolhe muito bem o criador, você tem que confiar nele. E você está contratando ele para emprestar a voz da marca para ele, sabendo que ele vai ser muito bom para a comunidade dele. Que ele vai saber engajar e vai passar a mensagem. Então, se derem coisas erradas no caminho, gente, a vida é assim. A vida de vocês todos é assim. Vocês planejam coisas e coisas dão certo. Coisas não dão. No conteúdo, é a mesma coisa. Só que ele tem que ser genuíno. Ele tem que fluidamente acontecer. Quando a gente manda também na construção o briefing com dos e don'ts, tem um negocinho lá no do que é divirtam-se. Façam o conteúdo como se vocês estivessem fazendo sem a marca. Como se vocês quisessem entregar esse conteúdo. Porque lá atrás, quando a gente conversou, vocês disseram que vocês gostariam de fazer esse conteúdo. Então, façam. É claro que em algum momento ou em outro, de uma maneira muito orgânica, a marca vai entrar. E aí a gente pensa nisso junto, porque também tem que ser genuíno. Então, assim, eu não me preocupo se alguma coisa der errado, porque eu sei que todo o resto que a gente combinou vai rolar. E que se a história mudar, se o lugar que vocês foram vai ser outro, ou se não tiver nenhum lugar para pagar com cartão, vocês vão falar que a gente trouxe o cartão, mas aqui não tinha maquininha. Mas a gente está assegurado pelo Bradesco. Então, assim, tem outras coisas que podem ser faladas para a marca entrar e para a marca estar presente naquele momento também. Acho que o mais importante é essa genuinidade e compartilhamento do propósito. O resto, have fun. aplausos. Maravilhosa. Ficou o maior silêncio. No caso de Invest... Pode falar, gente. A gente está esperando vocês. No caso de Invest, a gente também não usa agência, porque a gente acredita também nisso, que a agilidade e a mensagem é passada da forma como a gente quer que ela seja feita nas mãos do Paulo e da Dani. Porque eles entendem o que eu falo, eu explico tudo, o staff desinveste, o porquê que nós estamos aqui, o propósito é despertar investidor em cada um de nós, ou seja, todos nós podemos, basta entender como fazer o planejamento, saber como é a sua relação com o dinheiro. Então, a partir desse relacionamento leve, também sem engessar o criador, a gente consegue fazer um conteúdo que com certeza traz conversão, que no caso de Invest foi muito difícil trazer um influencer para trabalhar para fora, porque antes a gente usava um criador dentro do nosso canal, mas apenas para dentro, para o nosso público, para os nossos inscritos, para os nossos seguidores, mas nunca trazendo pessoas de fora, despertando mesmo uma luzinha lá no fim do túnel para a pessoa pensar que acho que consigo. Então, é justamente isso que traz um conteúdo fluido. E acho que eles também são prova disso. Eu não sei você, mas, para mim, acho que o Invest casou muito dentro dessa coisa do sonho, principalmente na fase da fazenda e da construção da produtora que a gente viveu esse ano, que teve um investimento prévio de realmente juntar esse dinheiro para conseguir isso, porque não é fácil. Então, acho que nisso que engajou muito bem, de vocês entrarem nesse momento do que a gente estava. Eu falo muito isso para as marcas. Às vezes, a gente quer muito fazer, sei lá, um conteúdo e tudo mais, mas, às vezes, não é a hora. Quantas vezes você não esperou e a gente falou para você de não é a hora, espera que a gente está construindo a estrada, a gente vai chegar lá no topo da montanha e vai falar sobre o Zinvest. Mas não é essa semana, não é a próxima, talvez seja mês que vem e você esperou. E, quando chegou o vídeo, ele realmente funcionou e ele converteu. Com certeza. E é justamente isso, porque deixa vocês livres, porque engessar já acaba com tudo. Todo aquele brilho que você tinha naquele projeto, de ser orgânico mesmo, de você falar de uma forma simples aquilo que as pessoas nem imaginam. E, assim, dinheiro é um tabu. Ninguém fala de dinheiro. Todo mundo fala. Vocês falam quando vocês ganham para todo mundo? Não. Então, é tipo isso, é uma conversa. A gente tem que começar a conversar. E, ano passado, quando eu entrei lá na Zinvest, eu encontrei uma empresa muito masculina. Eles faziam conteúdo já, mas com influência de criadores muito do mundo masculino ou veículos de tecnologia. Eu falei, gente, cadê as mulheres? Então, vamos trazer, vamos falar de lifestyle, vamos falar de comportamento, vamos falar de viagem, vamos falar de sonho. Porque aí a gente consegue tornar o conteúdo mais próximo mesmo das pessoas. Então, é isso aí. É isso que a gente vai fazer cada vez mais, inclusive. Lu. Lu. Eu até queria fazer só um comentário. Você é um caso bem específico, porque talvez Magazine Luiza seja uma das marcas que é um creator também. Então, é uma marca que tem esse duplo papel. Você trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Passa por um planejamento trimestral que seja a narrativa da Lu. Como que funciona isso? Boa pergunta, Paulo. Antes de entrar nela, eu vou só complementar aqui o que todo mundo falou. Se vocês perguntarem para qualquer creator se eles gostam ou não de ter agência no meio, eles vão falar, não, não gostamos. porque as agências, quando no nosso mercado, marketing de influência, creator marketing, começou a ser trabalhado pelas marcas, as agências, elas atuavam como um muro entre a marca e o creator. E o melhor formato de trabalho, e eu acho que a gente tem que saber trabalhar com todo e qualquer player do nosso ecossistema, é que as agências, elas atuem como uma ponte que conectam o cliente diretamente com o creator e que agreguem no briefing e na entrega. Ela ajude e não atrapalhe. Então, eu acho que fica aí um pouco do nosso aprendizado. As agências, elas, sim, podem ser muito parceiras. Eu sei que tem muita gente que trabalha em lugares que não tem estrutura para atender diretamente creators. Então, eu acho que é necessário todo mundo se enxergar como parceiro estratégico desse negócio. Mas, respondendo a pergunta, a Lu é um caso à parte. Eu diria que hoje a gente olha muito mais para a Lu e a nossa estratégia de conteúdo é definida de acordo com a nossa audiência, com essa cultura de proximidade. A gente pergunta para o nosso público o que eles querem de conteúdo. A Lu pergunta para eles. E eles se engajam com ela. Isso vai criando uma proximidade, que é tão importante em qualquer processo. Eles cocriam com a Lu também sobre isso. Inclusive, tem umas luzes paradas por aqui. Estou vendo algumas aqui. Tem várias luzes, gente. Levanta a mão as luzes, por favor, para todo mundo ver. Tem duas aqui na frente, tímidas. Mas, assim, o legal de ter uma creator virtual, e a gente já mapeou que isso é uma tendência global, mas a diferença da Lu, por exemplo, para a Liu Miquela, para a Shudu, para a Nuri, é que ela nasce dentro de uma marca. Além de criadora de conteúdo, ela também dá assistência para as pessoas através do conteúdo e atendendo nas redes sociais. Então, ela fica no meio do caminho entre uma influenciadora virtual e um assistente pessoal virtual. E a gente tem visto a comunidade em torno da Lu e da marca se engajando muito depois que ela começou a trabalhar essa cultura de proximidade. Então, para a gente, isso é bem interessante. O nosso planejamento é... É claro que a gente tem planejamento de pauta. Temos vários parceiros que nos ajudam com isso e ghostwriters. Mas escutar a audiência, conhecer bem a audiência é o que faz a diferença na construção de uma comunidade próxima e engajada. Eu gostaria de falar uma coisa rapidinho sobre o que eu acabei não falando da agência. E a gente... Deixa eu explicar uma coisa. O trabalho de cocriação com o criador é muito novo. Tudo bem que a gente lá no Bradesco já faz isso desde 2011, mas a gente está vendo agora um boom, uma explosão de marcas procurando criadores, criadores entendendo que são profissionais e que pensam agora com um modelo de negócio específico e as agências estão também se descobrindo e entendendo esse movimento. Então, assim, no Bradesco, como a gente já fazia sem a agência há muito tempo, a gente sabia conduzir o processo de um jeito mais fluido e orgânico. Por isso que hoje a gente acaba falando diretamente com os criadores, mas a gente tem cada vez mais incluindo a agência no processo também, porque... Quem é de agência mesmo? Vocês precisam aprender esse processo e vocês precisam saber conduzir de um jeito humano, com carinho, porque eles não são inventário. Então, é importante, no mundo ideal, na minha opinião, não é que todas as marcas façam isso sozinhas, é que todo mundo faça junto e que todas as agências entendam que eles são como uma produtora e não como um inventário e que eles precisam ter voz na hora de criar o conteúdo, assim como a agência tem também quando apresenta uma proposta para o cliente. Então, eu acho que tem que ser uma mistura de todo mundo, de perspectivas, até que, no mundo ideal, todo mundo faça isso junto. Talvez até no mundo ideal, e aí eu estou sendo um pouco, talvez, polêmica aqui, as agências estejam dentro das marcas e não atendam 50 marcas. E cada marca tem a sua própria house. Hoje a gente já tem isso, uma parte, grande parte do conteúdo de Bradesco é feito dentro de casa. Mas os nossos parceiros, como o Publicis, que eu vi algumas pessoas aqui da Publicis estão aqui, tem muito projeto que já começou e que já aconteceu que eles conduziram de uma maneira muito mais ativa. O conteúdo que a gente fez agora com a Ana Paula Chongani foi ideia da Publicis, eles trouxeram o nome da Chongani, a gente entrou em contato junto, eu primeiro liguei para falar a Chongani é isso, 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 você gosta, tá bom, a agência vai ligar para você. E aí a gente colocou todo mundo no mesmo looping a partir desse momento em diante. Foi incrível. Não sei se todo mundo viu, mas foi um conteúdo muito legal que saiu, foi para o ar, e que todo mundo, no fim, participou um pouquinho. Então, só queria colocar um pouco da nossa experiência com relação ao processo da agência estar ou não, que eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar em conjunto para ter mais perspectiva. Não é melhor quando tem mais perspectiva na vida nesse processo também? A gente tem visto isso mudar bastante. Até a gente fez... Um dos nossos parceiros é o GX, que é da Sunset. E até com marcas que você achava ou tinha alguma coisa, ah, não vai rolar, veio direto de agência, se alguma coisa, estão fazendo reuniões como se fosse produtora mesmo. Então, é agente, agência, cliente, já decide ali, porque às vezes é uma frase que você fala, fala assim, não vai rolar, porque a minha audiência, bababá, o cara, puta, é verdade. Então, o negócio é que, em vez de ficar ligando, liga para um, liga e daí vai um telefone sem fio, você senta uma tarde, você senta três horas, resolve tudo com a agência, com o cliente. Faz um hangout, se não der para fazer fisicamente. Eu recomendo bastante essa sentadinha em volta da mesa. agora, falar de medir resultado, porque é mais importante também do que fazer, vou fazer de novo, não vou, com quem eu vou fazer, por quê, como que vocês medem, e eu sei que isso é um pouco mais difícil para empresas com estruturas menores, e talvez esse seja o grande papel, um dos grandes papéis de agências também, que é medir resultado, ter uma visão mais profunda das coisas, dos dados, dos analíticos, porque a gente, do nosso lado, a gente tem uma, os analíticos muito limitados, o que é aberto para a gente. Se a gente não paga alguma ferramenta, a gente tem o que as plataformas oferecem, que tem melhorado, o YouTube abriu um beta dos analíticos agora, que a gente consegue, por exemplo, separar por grupos alguns vídeos, e entender qual é a performance dele em relação à outra. Eu queria saber o que vocês têm usado, até para ver essas três coisas diferentes, que é awareness, branding ou performance, saca? Performance é mais fácil ver, mas e quando é awareness e branding? Porque, às vezes, fica mais caro medir isso do que não medir. Falar, deve ter dado certo, porque eu sei que é bem caro fazer isso. Posso começar? A As Inves é uma empresa que tem cultura digital, então, performance lá é muito forte. Então, para todas as mídias que a gente faz, patrocinadas, a gente parametriza o link. Então, todas as pessoas que vieram de Dani Noce, eu sei que 89% eram novos usuários, ou seja, nunca entraram em nenhum site, em nenhuma parte do site do As Invest. E também, uma coisa que a gente olha, mas é um plus, porque já não é meta de branding, é pré-cadastro. Porque, para a pessoa entrar na As Invest, ela faz primeiro um pré-cadastro, para depois ser aceito, para depois colocar o dinheiro lá e investir. Então, a gente mede esse pré-cadastro e foi aí que a gente descobriu que, cara, deu super certo. Porque não era, a gente não estava olhando aquilo, a gente estava olhando novos usuários, a gente precisava trazer 90%, a gente conseguiu 98% no primeiro vídeo e, sei lá, uns 150 pré-cadastros. Isso é animal, para quando a gente fala de branding, não tem como você mensurar isso. e, nesse caso, deu e foi aí que a gente achou a fórmula do sucesso. Então, hoje, a gente olha novos usuários, porcentagem de novos usuários, se eles também são returning visitors, se eles retornaram, já vieram e retornaram, ou se eles são realmente novos. E, também, o pré-cadastro, hoje, a gente olha como um plus. Tá. Bom, polêmico, não é? Deixa eu pensar, como é que eu... Quando a gente faz conteúdo para Bradesco com criador de conteúdo, normalmente é awareness, porque é muito complicado falar de banco, de serviço, etc. Então, a gente quer sempre blindar o canal do criador de conteúdo para que a gente não leve problema para ele, as pessoas reclamando daquele serviço, etc. A gente faz muito conteúdo de performance, não tanto com o criador. Eu acho que, grandiosamente, com o Dani Noz e o Paulo Cuenca em Rússia, foi o primeiro que a gente fez falando tanto de serviço, que era o cartão de crédito. A gente falou bastante disso. Tinha, inclusive, call to action para abrir conta, etc. Mas, assim, para medir, existem várias maneiras. se for uma campanha de awareness, a gente pode falar de talkability, por exemplo, ou positividade, que é quanto das pessoas que entraram na conversa se engajaram e falaram com relevância sobre aquele tema. Isso dá para medir, dá um mega trabalho, mas dá para medir. Você tem que ler outros comentários. Existem várias ferramentas hoje que automatizam e ajudam a gente a saber se aquilo é bom ou ruim, baseado em linguística, etc. Mas, no Bradesco, a gente ainda lê um a um, porque a gente quer ter certeza absoluta de que as pessoas se engajaram de verdade com o conteúdo. E aí tem umas métricas lá, umas continhas, umas fórmulas de QPI que a gente pode descobrir no fim se aquilo foi bom ou não. Também dá para rodar pesquisa nas plataformas. A gente faz muito isso. Então, a gente faz uma campanha como o Rússia com o Dani Noz e Paulo Cuenca no YouTube. Aí a gente roda uma pesquisa dentro do YouTube com as pessoas que foram impactadas e com as pessoas que não foram impactadas para ver se a percepção da marca delas é melhor ou pior. Isso também dá para fazer. A gente consegue, por exemplo, nichadamente com algumas ferramentas como o Stiling, que é uma que a gente usa, saber se as pessoas, quais foram as pessoas que mais se engajaram, por que elas engajaram e sobre o que elas falaram do conteúdo. Então, eu acho que é muito complicado falar de ROI, porque depende demais do objetivo. Também tem como parametrizar se for uma campanha de performance para você saber exatamente quantas pessoas aquele criador levou para o site. Quando a gente fez Lollapalooza, por exemplo, vocês devem ter visto na TV, ouvido no rádio, acesse lá no site para concorrer. Mas vocês não sabem que 80% das pessoas que chegaram e se inscreveram vieram das redes sociais. Então, assim, dá para medir, só que tem que, antes de começar a campanha, saber exatamente qual é o objetivo, para que no briefing o criador também saiba qual é a relevância que ele vai ter naquela campanha. Como é que ele pode ajudar a marca? Vocês estão emprestando a voz da marca para ele. Então, ele precisa entender também de que maneira ele pode te ajudar. Porque, às vezes, tem métricas que eles têm que a gente não tem que também são importantes. Dentro dos analíticos de vocês, que a gente não tem acesso, e aí a gente até, no fim de Rússia, que eu estou devendo, tenho que responder esse e-mail, mas... Eu gostaria de saber qual foi a retenção que teve nos vídeos e os outros vídeos parecidos a esse. Qual era a retenção média? Foi maior ou foi menor? Para mim, isso é um dado valiosíssimo dentro da organização, porque depois eu posso defender. Cara, olha só, as pessoas se engajaram muito com o conteúdo dos dois. Vamos fazer mais coisa com eles. Então, eu acho que, na verdade, é definir o objetivo e depois descobrir o mundo de possibilidades que os algoritmos, usamos as ferramentas e os analíticos podem nos devolver para saber se deu certo ou não. Acho que é um pouco por aí. É que é bem complexo. Não, é difícil mesmo, Nath. De fato, o ROI talvez nem seja o principal dos indicadores que a gente avalia. Só existe um indicador se existe um objetivo por trás. Então, é muito amplo. A gente poderia, de acordo com o objetivo, definir uma estratégia de equipiais. mas eu costumo falar que uma das coisas que a gente precisa fazer no início de qualquer processo de cocriação é combinar as regras do jogo. Então, se o indicador vai ser novos usuários na página ou impressões, o que quer que seja, é muito importante estar definido antes do projeto. Porque o creator, ele pensa, cara, os creators, eles não têm necessariamente a mesma formação que a gente, eles não têm necessariamente o mesmo conhecimento do negócio que vocês, eles não têm obrigação de conhecer equipiais. Então, explica para eles, conversem com eles sobre o que é o objetivo de negócio, ajude o creator a entender isso. Aí, um dos papéis que a agência poderia ajudar, ajudar o creator a entender a visão de negócio. E a outra coisa que a gente acompanha e que não é necessariamente um indicador de resultado, mas é o envolvimento do creator com a marca e com o projeto. Porque tem muito creator que sim, que se envolve, que mergulha, que se entrega e tem outros creators que não têm essa mesma entrega, esse mesmo envolvimento com a marca. Isso também é um indicador que a gente tem que avaliar. O quanto o creator busca criar essa conexão com a marca genuinamente. Então, enfim, para falar de métricas, a gente poderia ficar uma tarde aqui falando de vários indicadores. Só queria complementar um gancho aqui que você falou. Recado para os agenciadores, networkings, formem os criadores, ensinem todos eles o que é, como construir uma proposta, como metrificar e analisar se a campanha foi boa ou não. Eles precisam entender. Não adianta vocês ficarem fazendo o trabalho deles e deixar ele ali no cantinho só recebendo as ordens, porque eles precisam participar do processo. Isso é muito importante. e eu tenho me assustado um pouco com os criadores que estão dentro de networkings, porque eles estão ficando ao léu de muitas coisas e é muito importante que eles conheçam o objetivo deles de negócio, que eles entendam o propósito deles, que eles entendam a metrificar, que eles entendam a fazer as coisas sozinhos. Isso é essencial para todo mundo andar junto também, porque senão eles ficam super dependentes e vai chegar uma hora que as networkings não vão aguentar, porque não vai ter braço e não dá para escalar. Então, formem. Assim como o YouPix está formando, com vários programas, com vários encontros, com várias mentorias, façam isso dentro das networkings de vocês. Isso é essencial para esse mercado aqui continuar rodando. Bom, na Latam, todas as campanhas que a gente faz, a gente mede. Então, a gente tem tanto uma área de pesquisa, que a gente mede tanto a awareness quanto o brand da marca, e a gente tem também uma área de gestão comercial, porque como eu estou em uma cadeira que ela é 100% de performance, obviamente eu sempre vejo o quanto a gente converteu e a gente vê o quanto a gente tem de venda incrementado, então, para dar um exemplo da Dani e do Paulo, quando a gente está em uma semana de viagem com eles, uma rota específica que eu estou fazendo publicidade dele com eles, ele chega a aumentar as vendas em 400%, enquanto eles estão ativando a rota no destino. Então, é um número realmente muito grande, ou seja, de fato, eles mexem esse ponteiro. e no mínimo eles mexem o meu ponteiro com 150% de aumento de vendas incremental, o que é muita coisa, gente. E, obviamente, eu acho que conversão tem um foco, mas eu não consigo ver conversão sem ver também awareness de marca. Então, a gente sempre acaba vendo os dois. Então, eu tenho uma par também que ela cuida 100% da marca, eu cuido da parte de varejista, como eu já falei para vocês, mas, por exemplo, a gente sempre faz o brand lift do Facebook, eu não sei se alguém de vocês já fez essa pesquisa, a gente faz pesquisa com a Mil Brown, com a Nielson, então, a gente sempre está medindo o quanto que a marca cresceu nessa semana que a gente estava fazendo ação com eles, a gente sempre faz um fechamento de campanha, inclusive, a produtora do Paulo já fez um videocase para a gente, então, a gente sempre se preocupa. Fez uma campanha, faz o fechamento dela, vê quanto converteu, quanto a marca cresceu, isso, para mim, é importantíssimo até para eu justificar para a companhia, por que eu estou gastando milhões e quanto isso está revertendo. Então, para eu fazer uma próxima campanha, eu preciso desses números na mão. É isso. Muito bom. A gente vê cada vez mais que as marcas querem também conteúdo dos criadores dentro da marca, e aí eu já falo, fora realmente de todas as redes do criador. Por que vocês acham que isso é importante, ter essas outras vozes dentro das redes de vocês? Vou começar. Isso é o que a gente mais faz, na verdade, em Bradesco, com criadores. Às vezes, nem tem conteúdo do Bradesco nas redes do criador. É mais a gente trazer o criador para ajudar a gente a passar mensagem, porque eu acho que é isso. Cada vez mais as marcas precisam se humanizar e não falar que eu tenho isso ou aquilo, eu patrocino isso ou aquilo, mas mostrar a experiência de alguém que está vivendo aquele momento. no contexto. Então, quando vocês vão para São João do Caruaru e Campina Grande, que é um evento que o Bradesco patrocina, vocês viveram aquilo, vocês viajaram, vocês conversaram com pessoas, vocês contaram histórias e mostraram para as pessoas que aquilo existe, que aquela festa existe, que o Bradesco deixa aquilo aceso, não deixa morrer aquela cultura regional. A mensagem foi passada, as pessoas se entreteram e foi bom para todo mundo. Então, eu acho que colocar o criador na perspectiva da marca é exatamente passar uma experiência para as pessoas. Quando elas se engajarem com o conteúdo, elas estão vendo a partir da perspectiva de alguém que é igual a ela e que ela pode ir lá e viver aquelas experiências também. Acho que, para a gente, é um pouco disso. A gente transfere, como eu já disse antes, empresta a voz da nossa marca para outras pessoas nos ajudarem a chegar em novas audiências e genuinamente fortalecer laços e conexões com as pessoas. Quero só que você complete uma coisa. É diferente quando é uma celebridade e quando é um criador? É. É diferente porque a celebridade está acostumada com o modelo tradicional. A gente tem falado muito isso também. Dá zoom out e entende que não é assim que a gente faz conteúdo hoje. Em rede, a dinâmica de rede é diferente da TV. Então, quando a celebridade pega a voz da marca, na verdade, ela está encarnando um personagem. Na maioria das vezes, é isso. Então, ela decorou um texto, ela entendeu que ela tem que passar uma mensagem específica baseada em um roteiro e ela vai ali emprestar a imagem dela e a chancela dela como massivamente ela se conecta com as pessoas para falar o Bradesco, blá, 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 blá. E ela não vive aquela experiência. Não estou falando de todo mundo. Tem muita celebridade que já virou e está fazendo... Exatamente. E está se colocando num papel de criador e pegando a visão dele para colocar na marca também. Mas, na maior parte das vezes, o que acontece é que a celebridade lê um script, lê um roteiro, decora e fala. E o criador, não. Ele tem a autoridade e a genuinidade e a autenticidade do conteúdo. Essa, para mim, é a maior diferença. Eu tenho colocado muito criador na página da Latam porque a gente está numa construção de nova marca ainda. A gente, há alguns anos, deixou de ser TAM e a gente está criando uma nova história com o nosso público na América do Sul. Então, para mim, é muito importante que o meu consumidor enxergue a Latam também pelos olhos de vocês. Então, vocês têm uma grande capacidade de fazer isso. E genuína, de uma forma orgânica. Isso é o mais importante. Eu acho que vocês estão crescendo cada vez mais porque vocês fazem uma publicidade muito orgânica. Então, trazerem vocês para a minha página faz com que também os meus clientes enxerguem a marca de uma forma mais valorada. Então, por isso que também a gente coloca vocês nas nossas páginas. No caso de Invest, a gente usou muito criadores dentro do nosso canal. Mas, quando descobrimos que o para fora realmente nos trazia muito mais resultado, a gente parou. até porque o modelo de negócio da Invest, só para vocês entenderem, é muito baseado em educação financeira. Então, trazer um personagem para falar de educação financeira pode deixar o conteúdo não tão forte. Proprietário mesmo, especialista falando sobre. Então, quando você fala para fora, que é o objetivo nosso, trazer novos usuários é onde cola mais do que usar o creator dentro do nosso canal. hoje em dia, quem faz o canal? Quem faz? No sentido de personagem ou conteúdo? No sentido de quem está na frente mesmo. No marketing, a gente é dividido entre um content mesmo, que é o pessoal de conteúdo que fica focado nas redes sociais, e tem o pessoal de institucional, que a gente chama. Eu fico nesse meio termo, porque eu também faço institucional, mas também ajuto muito no conteúdo quando a gente fala de personagens, de pessoas de fora para dentro. Então, hoje a gente não tem uma carinha no canal, a gente gosta de diversificar. Então, a gente está usando muito funcionário mesmo, então, é employer branding mesmo, e quando a gente chama as pessoas de fora, é normalmente quando a gente faz proposta com vocês, então, beleza, a gente faz um vídeo no canal de vocês, mas a gente só reposta, entendeu? Não venha fazer um vídeo para nós, porque isso acaba não sendo muito viável para a gente, em termos de resultado, tá? Do objetivo, que é trazer novos usuários. Tá bom? Dani, eu achei essa sua pergunta um presente, na verdade, porque você esteve lá na vídeo, quando também você viu como que a conversa, ela anda. O Brian Solis, ele, que é um pesquisador aí do nosso mercado, é um cara incrível, ele, na fala dele, ele colocou que se você quer conhecer um novo comportamento, um hábito, você precisa se tornar nativo desse comportamento, desse hábito. O que ele quer dizer com isso? não adianta uma marca querer fazer um conteúdo legal para o YouTube, querer fazer um conteúdo legal para as redes sociais, se ela não, e se isso não for o genuíno dela. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que as marcas estão precisando de ajuda dos creators e dos influenciadores para conseguir, de fato, se tornarem nativas e fazer um conteúdo nativo para as plataformas. no nosso caso, a Lu já é uma creator, então, ela que aparece na frente do conteúdo. A gente tem ghostwriters por trás da Lu, creators que fazem conteúdo, mas que acabam, eles roteirizam, produzem, mas saem na voz dela. Não, eles não aparecem. O que já aconteceu foram collabs. E a gente enxerga que collabs ajudam na transferência de capital social. quando a gente colocou o creator na frente do conteúdo, tinha como objetivo por trás a transferência de base e fazer com que a gente conseguisse chegar em uma audiência que a gente não conseguiria com a Lu. E, de fato, ajudou muito a construir a comunidade em torno dela. É, vocês, é um caso muito específico porque você tem uma personificação da marca, é muito louco isso. É muito louco mesmo. Mas, às vezes, a gente começa lá, mas a Lu falou que... Na verdade, não é a Lu falando. Tem um monte de gente por trás. Mas é legal a gente começar no Brasil a discutir sobre isso porque lá fora já existem plataformas como a Vidsy onde você tem vários creators plugados lá na plataforma, você brifa eles pela plataforma e eles te entregam o conteúdo pela plataforma. Então, você ganha escala, agilidade, economia no orçamento. Então, assim, eu acho que os creators, eles já são, já é uma realidade e vão se tornar cada vez mais os criativos. Isso não vai ficar mais restrito a agências ou produtores. Eu acho que os creators, eles vão começar a assumir também esse papel no ecossistema, não com o mesmo objetivo e não da mesma forma, mas eles vão começar agora a ter essa visão e esse papel de serem um dos novos criativos por trás das marcas. Beleza. Só um comentário, uma pergunta, provavelmente, faltam dez minutos. eu acho que você acabou de falar, a gente estava na Vidicom também e teve um papo que acho que foi o showrunner do Walking Dead, que ele tem trabalhado com, fazendo campanha para marcas, acho que ele já fez para quatro marcas multinacionais, junto com o criador desde o começo. Então, eles colocam o criador, sei lá, o cara é autoridade em maternidade, é uma campanha da Johnson's, eles vão pegar esse cara de maternidade e trabalhar junto com a equipe de criação da agência e daí vai ter um output que provavelmente aquele criador vai fazer parte de uma estratégia, um pedaço pequeno de uma estratégia maior de campanha, mas eles têm os inputs de uma galera nativa em digital e não só para o digital, é uma campanha que é pensada por off e para on e tem dado muito certo. Então, talvez seja, não é que as coisas vão desaparecer, que nem aquele papo a TV vai morrer, não, as coisas vão se colocando, cada uma é uma janela, que nem a agência, ela está mudando um pouco os campos de atuação dela, o criador também vai mudar os campos de atuação dele e as marcas vão fazer esse intermédio também e essa conversa entre todo mundo. Então, acho que não tem esse radicalismo que, uns anos atrás, em três anos a agência vai morrer, não, não vai, não vai, ela é super necessária, ela faz parte do ecossistema e as coisas vão se configurar de uma maneira diferente. Vamos abrir para a pergunta rapidinho? Ela levantou a mão. A Vice Texte está na frente, deixa eu te dar aqui o microfone. Desculpa. Oi, eu sou de agência, mas eu também sou criadora de conteúdo e eu queria fazer uma pergunta para a Nai, mas também para todo mundo. Vou esperar todo mundo passar. Não, pode passar. A Nai falou sobre que o entregável é a última coisa do projeto. Isso é o mundo ideal, o mundo que é o mais legal, que é realmente você conversar com o influenciador, entender e criar junto. Ao mesmo tempo, existe dentro das marcas ainda uma certa barreira em entender como que a mensagem vai ser passada. e você comentou que isso dentro do Bradesco é super antigo, já existe há muito tempo, mas como que foi o começo dessa conversa? Para dentro da marca você falar, não, vamos confiar que essa conversa vai gerar os resultados que você quer, porque eu sou de agência, mas eu gosto muito desse pensamento de trazer o criador para a roda, porque o conteúdo é muito mais genuíno, mas é muito difícil convencer as marcas de que você vai gerar realmente uma coisa que faz sentido para elas. é sempre assim, não, eu quero saber o escopo, me dar o escopo, me dar o que esses criadores vão fazer, como que a minha marca vai ser trabalhada antes de qualquer coisa. Então, eu queria que você falasse, mas todo mundo também falasse um pouquinho sobre isso. Está bem, obrigada, Stephanie. Eu vou te dizer que quando a gente começou, tudo era... não tinha budget, não tinha nada. Cheguei lá com uma ideia e falei, vamos trazer uns criadores aí para ajudar a gente a falar umas coisas legais para as pessoas. Então, era muito difícil. Na verdade, não era tão difícil, porque o Bradesco é muito grande. Então, nem sabiam direito o que a gente fazia na época, sabe? Isso foi uma coisa boa para a gente, porque a autonomia que o nosso diretor... E aí é isso também. A gente tem que achar os nossos anjinhos da guarda e protetores que acreditam nas nossas ideias malucas. Eu sempre tive um diretor que acreditou muito e confiou muito no nosso trabalho. E isso foi muito importante para a gente. Então, no começo, a gente não tinha esse pensamento. Por isso que eu falo, para mim, hoje é mais fácil de fazer essa fluidez acontecer. Mas eu já errei muito também no processo. eu já exigi muitas coisas também que não devia ter exigido. E, no fim, eu vi que o resultado foi ruim. Então, eu acho que é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar falar, olha, seria interessante se a gente deixasse o criador falar para a gente qual o formato, qual a plataforma. Se a gente não deixar, talvez os resultados não sejam tão bons. Você quer correr esse risco? Então, vamos correr esse risco. E aí mostra para o diretor, ou sei lá, para o seu cliente, esses foram os resultados. Vamos tentar mais uma vez, só que fazendo de um outro jeito. E isso você pode fazer, não é uma grande campanha, é pequeno. Faz um teste, tipo um... Como é que é no mundo das startups? Teste AB. O teste... Não é nem teste, é tipo uma POC, lembrei. Prova de conceito, Proof of Concept. Então, é uma prova de conceito. Vamos fazer um... Não essa. Outra POC. Mas, assim, vamos testar uma coisa pequenininha, do jeito que você, cliente, quer, e vamos ver o resultado. Não foi legal. Vamos fazer do jeito que o criador diz para a gente que tem que ser. Compara. E é como se fosse um teste AB, só que ele não acontece ao mesmo tempo. Ele acontece em momentos diferentes. E aí você leva o resultado e fala, olha só, como quando a gente deu autonomia para ele, voz para ele, e deixou a liberdade criativa dele fluir, foi melhor. Vamos fazer assim para sempre agora? Foi assim que a gente conseguiu. A gente foi dando liberdade para o criador, trazendo mais fluidez e genuinidade para o conteúdo. E aí as coisas foram acontecendo e a gente foi conseguindo aprovar mais coisas. Dá tempo de outra pergunta? Temos dois minutos ou não? Sim ou não? Resposta sim ou não? Aprovado. Não, não vai ser do projeto. Tchau, braço. Oi, eu tenho uma pergunta. Eu sou uma influenciadora digital e também abri uma empresa de rede de influenciadores. E eu vi que vocês falaram muito assim, esse toque seria como vocês foram para as marcas. E eu queria saber como foi essa experiência. Vocês têm um agente ou vocês só ficaram com a cara de pau, chegaram lá, ei, tenho uma ideia para vocês. Como foi esse processo? A gente vai falar sobre isso a 1h55 com vocês. Quer fazer outra pergunta? Vai lá. A Bia falou que tinha que ser rápida. É verdade. 1h55 a gente fala sobre isso. A minha rapidinha, na verdade. Eu sou agente de influenciador e também sou agência. E o que a gente recebe muito, até falando pelo outro lado, e-mails do tipo assim, ah, manda o Media Kit. Ou então é assim, ah, me manda cenários de orçamento ABCD. Só que assim, a gente super entende que o criador, de fato, ele é o criador do negócio. Então, se eu conheço a marca e aí falando bastante para você, Amira, que a gente recebeu uma proposta assim, de uma agência, não sei do que é para a Latam, e a gente tinha umas ideias super legais, só que assim, a gente passou orçamento ABC, mas eu fico muito receio assim, como que isso chegou para você? Isso chegou para você? Era uma concorrência? E aí, do meu lado, eu fico assim, os nossos criadores, como é que a imagem dele está chegando para você, cliente? Então, como que eu, que sou agente, faço o inverso? Eu chego até diretamente na marca, sem passar para uma agência, por conta desse meio termo aí? Obrigada. Para ser curta, chega diretamente na marca. As agências, elas filtram, às vezes as coisas não chegam para a gente, procura no LinkedIn, manda uma mensagem, marca uma reunião, e vai atrás. Vai atrás da marca, se você quer trabalhar com ela, e se mostra. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer a todos vocês, muito obrigada. Porque são quatro marcas que realmente são um exemplo de como trabalha nesse meio, muito chuloco. Obrigada por serem quem vocês são. Parabéns, galera, brigadão. Quem quiser falar com os nossos palestrantes, peço que faça lá fora, que a gente já vai começar aqui a próxima atividade, que vai ser com a Rebeca de Moraes, da Aurora, que é uma empresa de pesquisa e tendências, mas tendências para usar já e não daqui a quatro anos. Então, dois minutinhos de intervalo, o pessoal entra, o pessoal sai, e a gente já continua. Obrigada.